Belitânio comenta sobre a adesão do Bahia à Liga do Futebol Brasileiro, a famosa Libra. A gente vai falar sobre isso, sobre expectativas para a Copa do Nordeste, tabela de campeões regionais e outras coisas mais. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui do canal. Bora! Fala, nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez, mais um Pontão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes, qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei. Rápido, simples, fácil, ajuda muito, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. É na sua tela, se ficar dúvida para alguém, está aí a lista, a tabela de campeões regionais, não só da Copa do Nordeste ou do campeonato do Nordeste. Campeões do Nordeste de maneira geral, o pessoal do Mandacaru, que faz um trabalho muito bacana, Mandacaril. Um trabalho bem legal, botou aí os anos que o Bahia foi campeão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove títulos regionais. O Bahia vai em busca de mais um, tá? Na Copa do Nordeste, nesse formato novo, a quantidade é de quatro títulos. Mas, de maneira geral, o Esquadrão tem nove, tá? Então, é isso, vamos buscar mais. Esse é o intuito. E eu coloquei aqui na tela para poder tirar a dúvida de muitos torcedores que, às vezes, não sabem. Era um torneio norte-nordeste, era num formato diferente. Quando o Bahia foi campeão em 59, por exemplo, ganhou um torneio dentro do Nordeste para poder jogar a competição, a Taça Brasil, e foi campeão da Taça Brasil. Então, são formatos diferentes, mas, no final das contas, são títulos regionais. Gente, tá lá no canal do Esporte Clube, falando sobre a Copa do Nordeste, a transmissão da ESPN. Eles opinaram e falaram com o Rezende sobre o começo do torneio. Vamos ver aí o que foi dito nesse programa da ESPN que vai transmitir a competição. A fase de grupos da Copa do Nordeste começa neste sábado e você vai acompanhar aqui na ESPN essa competição numa edição super especial, uma data marcante... Então, a gente vai conversar agora com o Rezende, volante do Bahia, que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa competição, a importância para o Bahia, Rezende. Te dou um boa noite aqui, perguntando, né? Um time voltando para a Série A, numa Copa do Nordeste forte como vai ser essa. Qual a importância de já começar bem essa fase de grupos da competição? Boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. Uma competição muito importante, né? Uma competição muito disputada. Então, estamos trabalhando muito forte para poder começar com o pé direito essa competição. Tá aí. Silinha, já que você falou de jogador para jogador... Já que você falou de jogador para jogador aqui com ele no intervalo, já aproveita. Bom, Rezende, um abraço grande, Silas, aqui. Enfrentei essa torcida e esse time do Bahia aí, que é gigante. E uma particularidade, quando eu jogo a final contra o Bahia, Sérgio Soares era o treinador do Bahia. Cara reconhecidíssimo lá no Ceará. A gente estava pelo Ceará. Minha pergunta para você, Rezende, era... Como que mudança, assim, que vocês viram agora com a chegada da SAF, né? Agora tem uma galera nova aí, treinador novo também, vindo de um outro país. Como é que está sendo esse início para vocês aí, do trabalho? Boa noite, Silas. Cara, tem sido um início muito bom para nós jogadores. Temos trabalhado muito forte, o treinador pede muita intensidade nos treinos. Então, eu acho que é isso, cara. É mais a questão de se adaptar à intensidade e é só isso. É o Páscoa que está falando, Rezende. Boa sorte para o Bahia, de volta a essa competição que eu julgo espetacular. A Copa do Nordeste, eu sou fã e sempre participo aqui das transmissões e tal. Nos últimos tempos, os times do Ceará estão aí. Estão chegando, estão ganhando. E isso eu sei que causa uma certa apreensão, até mesmo nos torcedores do Bahia, para chegar novamente a uma decisão e ganhar a Copa do Nordeste. E você tem ajudado, porque nos últimos jogos você já fez dois gols, né? Nos últimos três jogos você já fez dois gols. Como é que dá para botar o Bahia para cima desses times que tem Libertadores da América, o Bahia está voltando da Série B para a Série A, mas tem o Fortaleza disputando Libertadores da América, outros times importantes também disputando essa competição. Rezende? Boa noite, Páscoa. É um desafio para nós, né? Então, como eu falei no começo, a gente tem trabalhado muito forte para poder chegar nas competições fortes. O treinador fala em ganhar o tempo todo e eu acho que quando a gente veste uma camisa como essa do Bahia, temos que pensar sempre em ganhar e ganhar títulos. Mauro. É, Júlio César de Rezende Miranda, é o senhor mesmo que responde por esse nome? Natural de Duque de Caixinhas, é isso? É isso mesmo. Legal, legal, Rezende. Olha só, o dinheiro chegou aí também, é o Bahia, né? Agora e tal, e com isso, ótimo, é uma ótima notícia, mas são muitas contratações. Você é um cara já fixado desde o ano passado muito bem no time e tal, mas está chegando muita gente aí, e quando falo muita, são 12, 13, 14 e tal. Quanto tempo vai demorar para formar o Bahia ideal? Porque é muito legal que chegue grandes reforços, muito legal, espero que o salário de todo mundo aumente também com a SAF e tal, que você seja mais feliz, o bicho aumente. Mas tem a história do entrosamento, né? O time fica mais forte no elenco, mas até encaixar todo mundo. Como é que é? O Campeonato do Bahia não é para montar este time, mas aí já tem a Copa do Nordeste que não dá para vacilar, tem que já estar mais ou menos pronto, porque se perder o torcedor reclama. Você vê esse time pronto para quando, Rezende? Não está. Aí deu a picotada. A gente não está conseguindo ouvir o Rezende. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se a gente consegue restabelecer o contato com ele para a finalidade. Você vai acompanhar essa competição aqui com a gente? Voltamos com o Rezende? Daqui a pouco a gente fala mais de Copa do Nordeste, mas pode devolver a palavra para o Rezende, então. Fala, querido, a gente conseguiu restabelecer o teu sinal. É difícil, demora, né, Rezende? Para introsar que você deu até um rateio aí na internet. Para dar tempo de você pensar quando é que o Bahia está pronto, porque o torcedor quer o Bahia pronto rapidinho, viu, rapaz? Boa noite, Mauro. A gente, o professor trabalha todo mundo por igual, né? Então, todo mundo treina a mesma coisa. Ele sempre monta os times e... Deu melhor de novo. Deu melhor de novo. Rezende, tem o que você está dizendo. Eu vou me despedir de você para tentar mais uma vez, mas já fica à vontade para deixar o teu recado, o teu beijo para a torcida do Bahia aí, para essa competição que está começando, viu? Obrigado pelo carinho e uma boa noite para todos. Procedor do Esquadrão, vamos em busca desse título. Boa, beijo, Rezende, obrigada. Eu acho que ele ia por um caminho de que o Tec está dando chance para todo mundo, quer dizer, que de repente, assim, não dá para saber ainda quem é que vai ser titular, quem não vai ser reserva, porque, óbvio, o Tec está experimentando todo mundo. Mas é legal isso, chega dinheiro, né? Animicamente, todo mundo fica legal. Mas ainda mais a safra do jeito que é, né? Uma safra de grupo CIT, que não é só o dinheiro, chega ali uma construção, um olhar diferente. Então, mas assim, o Silas foi técnico e sabe, é legal receber reforço, mas até ver quem é que joga, quem não joga... Mas na Europa parece que a gente tem fama aqui de preguiçoso, né? Porque vem treinador europeu e a primeira coisa que eles falam é melhorar a dinâmica. Melhorar a dinâmica, dinâmica, o que você perguntou, mano? É legal receber muita gente, mas o Tec tem trabalho até acertar os 11 ali, pelo menos. É, recebendo 12, 14 jogadores. O Teuze fez todo o time, o Bahia refez todo o time. O Ricardo Gulag ficou, o Rezende, vários outros que ficaram do ano passado, ou seja, como o Rezende, deve ser titular de novo, já está metendo o gol e tal. Não é nada de novo, a gente entrevistou o Barroca aqui, né? E você vê, é uma coisa assim que não é natural. O cara sobe com o time, o cara está tudo na mão dele, né? É isso. Tá aí, Silas dando aquele velho choro de treinador brasileiro orgulhoso que acredita que o treinador europeu não tem nada de mais que os treinadores daqui. Mas na prática, no dia a dia, é inícito e isso reverbera no jogo. Eu acho que todo o torcedor do Bahia tem percebido isso, todo o torcedor do Palmeiras com o Abel Ferreira, o torcedor do Flamengo com o Jorge Jesus e agora dentro do Vitor Pereira, dentre diversos outros, né? Filosofia é a cultura diferente que foge bastante desse comodismo. Falaram ali de B do Bahia, né? Uma pequena gafe e tudo mais. Bom, foi por isso que eu fiz aquele vídeo um tempo atrás, falando da Fox, criticando a Fox, porque não tinham cuidado, traquejo necessário, o conhecimento mais profundo sobre os times nordestinos para poder falar de uma maneira embasada. Mas enfim, faz parte. Vamos fazer nosso jogo, né? Vamos jogar, vamos brilhar. Se Deus quiser conquistar mais um título regional, mais um título de Copa do Nordeste. Para fechar o nosso pontão do gol de hoje, você já sabe que o Bahia aderiu à Libra, a gente falou sobre isso recentemente, né? O Bahia divulgou a nota oficial falando de maneira mais embunçada, e o presidente Guilherme Benettoni falou sobre isso para o Globo Esporte. Olha aí, a nossa percepção é que nenhuma das alternativas é perfeita, mas a gente nem espera que seja. A Libra parece ter um lado comercial mais sólido, mais avançado. O que nós queremos é construir coletivamente um modelo que seja o mais equilibrado possível. Diz Benettoni, hoje é, numa entrevista por telefone nesta sexta-feira. E tem mais aqui, ele disse o seguinte, não adianta dar um número máximo entre primeiro e último, se no meio da tabela as diferenças forem problemáticas. Estudei muitos números, as tabelas, as duas propostas. E elas não são tão diferentes quanto os discursos sugerem. O Bahia aceitou o convite da Libra porque considera que o melhor caminho é discutir por dentro. E disse aí no seguinte, é contraproducente, pode-se criar algumas regras de maioria qualificada para alguns assuntos, há várias possibilidades, mas a unanimidade não é o melhor caminho. Segundo o Gé, apurou alguns integrantes da Libra, admitem fazer mudanças nesse ponto do seu estatuto. O Berentani disse aqui também das mudanças na divisão dos recursos. Não quero entrar no reducionismo de citar aqui um número mágico e achar que isso vai resolver tudo. Nesse ponto que considero que algumas ideias da Liga Forte Futebol podem ser aproveitadas. É justo que quem tenha mais receitas hoje queira manter sua posição, mas a divisão precisa ser mais igualitária daqui para frente. quando o bolo começar a crescer. Outro ponto discutido entre as grandes ligas do mundo, nenhuma tem tanto tempo entre o final de edição e o início da seguinte. Isso existe para acomodar outros torneios que não são prioridade. O nosso principal produto é o Campeonato Brasileiro. E hoje existe uma percepção geral de que ele é mal vendido. Não é apenas isso, ele é mal formado. O produto tem que ser melhor. O calendário não pode mais ser como é hoje, depois de 2025. Berentani afirmou que essa maioria deveria ter tanta importância, afinal não faz sentido a gente brigar de cabo de guerra. O mais importante para o dirigente é aproximar os dois grupos e colocar uma liga de pé a partir de 2025. Então a projeção é para a partir de 2025. Tá bom, galera? É isso. Este foi o nosso plantão. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe com geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Maíra do Nordeste. E você?